Let's go, um dia na praia de me roubar, velho, eu quero ir pra praia, mano Sobe aí no meu carro alienígena O dia que o alienígena foi pra praia e levou os terráqueos Mano, o cara roubou meu carro Ai meu Deus do céu Deixa eu pegar aqui de novo, calma Aí, peguei o carro, sobe aí, sobe aí, galera Bora, bora, vamos pra praia, todo mundo, sobe aí Tem que passar protetor solar, hein, mano Todo mundo tá com protetor solar aí Que isso, cara, mano, que isso O cara spawnou um carro dentro do meu, velho Que isso, esse cara tá maluco Tá vendo, tá vendo Por isso que as pessoas não podem dirigir Sai daqui, velho Nossa, mano, calma aí, não, calma aí Agora o negócio vai ficar sério, velho Então tá bom, deixa eu ativar aqui o modo Speed Racers Vai, quero ver agora você vir me pegar, vai, bora Vem me pegar então, vai, vai, já que tu é tão bom assim Vamos pra praia, bora Let's go, mano, ele não vai mais pegar nós, mano Tá maluco, velho, o cara não para de Meu Deus do céu, velho Devagar, vamos devagar aqui, cadê, demos perdido nele? Ah, demos perdido nele, mano Eu falei que ele Bora, vamos pra praia então, mano Dia da praia Quatro horas da tarde também A gente vai aproveitar nada da praia, mano O cara ficou batendo um caminhão na gente Que isso, tem um tanque de guerra na praia, velho Nossa, tem um caminhão Tem um tanque de... Meu Deus do céu Meu Deus, atropelou todo mundo, velho Que isso, esse maníaco O cara me roubou num carrinho Para de me roubar O alienígena quer roubar Só porque eu sou um alienígena O astronauta quer... O cara quer fazer experimentos em mim, mano Sai daqui Pronto Um dia na praia Um dia na praia 19 raiz de 4 menos 3 vezes 19 dividido por 3 Não, 6 vezes 19 dividido por 3 Tenho certeza que é zero Dia na praia De boa De boa Dois... Dois ônibus escolar afundado na praia Um tanque de guerra pegando fogo Um caminhão subir em cima da gente E tá de boa Por que que eu ainda tô com o negócio? Tá mó solzão, velho Ei, tá ficando de noite, hein, galera Mano, para de spawnar, caminhão O que que esse cara tá fazendo, velho? Mano, o que que esse cara tá fazendo? Por que que vocês tão com placa aqui? Que que é? Virou um protesto? Deixa eu... Calma, eu vou fazer uma placa aqui também, mano Sei lá, mano Achei que eu tava indo pra praia Do nada Tô num protesto aqui, velho Beleza Que a gente tá protestando pelo quê, mano? A gente tá protestando pelo iBugol legal Se inscreve Se não, nunca Meu Deus do céu O cara não para de me pegar, velho Ai, meu Deus do céu Mas, mano, eu vou dar risco, velho Deixa eu sentar aqui, ó Pronto Eu vou ficar aqui, ó Aqui, ó A menina aqui, ó De boa, mano Ela tá de boa aqui, ó Sentada com a plaquinha dela Tá vendo? Se não, nunca vai ter Robux na vida Bugou Ativa as alavancas da elétrica e da agência Eu quero fazer RP O que mais que tem aqui? Tá maluco, velho Os caras tá maluco Eles tão insano hoje, velho Eles tão insano Eles tão insano, velho Deixa eu sair daqui, mano Dessa praia, velho Eu não aguento mais ficar nessa praia aqui, velho Deixa eu pegar meu carro aqui Vambora Ó, primeira coca de narnia aqui Tá suave, mano Vou fugir dessa praia Agora que tá noite também, mano Não dá mais pra fazer mais nada na praia Tamanho dessa lua, velho Olha lá Ali é minha casa, ó Que eu sou alienígena Alienigmas Mano, não dá os caras ficam, mano Spawnando o carro em cima da gente Eu queria curtir um dia de praia normal Eu queria curtir um dia de praia normal Não dá Eu vou tentar fazer Ó, ó, ó lá Ó, ó o carro vindo Ó Por que que o cara bateu o carro em mim, velho? Era só ele ter desviado Era só ele ter desviado Olha isso! Cês tão maluco, mano Cês tão maluco, velho Para, velho Cês tão maluco Cês tão maluco Não tem como Deixa eu subir aqui de boa Eu vou pra minha casa Era pra ser um dia normal de praia Não tem como O cara tem um... O cara trouxe um cavalo, velho O cara tá com um cavalo dentro da minha casa, velho Por que, velho? Por que? O cara tá de cavalo dentro da minha casa O cara trouxe um cavalo pra uma estação espacial Meu Deus do céu, velho Eu só quero ficar em paz Eu só quero ficar em paz Eu quero um dia de paz Para! Sai Deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo aqui, mano No espaço Deixa eu ver aqui, ó Não, calma aqui, não Aqui também Ah, mano Eu entrei no lugar errado Pera, é nesse daqui Vamos subir Ah, eu não consigo subir, velho Mano Não consigo subir por aqui, velho Aí, foi Agora eu consegui Beleza Deixa eu sentar aqui Vamos ver Tá, beleza Tá, tá Buraco negro tá normal A vida tá... Ela entrou de copiloto, velho Que bonitinha, mano Olha ela aqui, ó Se inscreve, senão o bicho pega Aí, ó Cês tão vendo, né, ó Tá maluco Olha o gato maluco aqui, ó Eu quero fazer um... Não, a gente tá fazendo um RP, mano Cês não tá participando Aqui, ó Chegou um outro ali Ninguém mais aqui, mano Cadê o meu copiloto? Eu quero ver o que tá acontecendo aqui, copilotos Por favor, senhores podem se sentar O cara sentou no meu... No... No... No braço da minha cadeira, velho Parabéns, né, Google Resultado de 19 raiz quadrada de 4 menos 6 vezes 19 dividido por 3 é 0 Let's go Pode mandar Pode mandar mais uma Manda mais uma que a gente faz aqui ao vivo Ao vivo Ao vivo, mano Vocês têm que sentar pra gente poder fazer o lançamento do foguete A gente vai pra lua Eu não consigo aplicar os caras sentarem em cima do botão A gente pode ir pra... Que planeta é esse daqui, mano? Que planeta é esse? Alguém sabe que planeta é esse? Eu duvido que alguém saiba qual planeta é esse Se alguém souber que planeta é esse Urano eu acho que não é nenhum... Urano eu acho que não é nenhum planeta, velho Deixa eu ver Urano Urano é um planeta Parece, deixa eu ver Tem um cara fazendo polichinela aqui atrás Deixa eu ver, não parece urano Parece urano, parece urano Parece um pouco urano sim Tá parecendo um pouco urano Júpiter Netuno Deixa eu ver Netuno Deixa eu ver Netuno Netuno também parece Mas também os planetas é tudo azul, velho Não, Júpiter definitivamente não é, mano Júpiter definitivamente não é, velho Mandaram mais contas, mano Quanto que é vezes pin? O que é vezes pin? Aí eu não sei o que é vezes pin também Pin é uma variável? O que é esse pin? Aí, galera Ezequias BR, mano Vlog Menino grava... Menino grava vlog Vlog do quê? Ele grava vlog do quê? Vlog, tipo, diário? É Júpiter Mano, eu acho que é Netuno, viu? Eu acho que aquele menino lá Ele adivinhou, mano Eu tô achando que isso aqui é Netuno mesmo Mano, por que que tá todo mundo na minha frente? Eu não consigo nem enxergar o negócio, velho Eu só queria ver o negócio aqui na frente Eu não consigo ver nada, mano Porque tem muita gente em cima de mim, mano Meu Deus do céu Tá todo mundo em cima de mim, velho Eu não consigo ver Esse daqui Esse daqui eu sei qual que é, mano Esse daqui eu sei qual que é Esse daqui é o... É o... Marte Esse daqui é Marte Certeza, quer ver? Certeza que é Marte, mano Marte Marte Falei Marte Olha lá, Marte Esse daqui é Marte Certeza Certeza que esse daqui é Marte Ah, era pra ser um dia de praia, né Virou um dia de chamado oral Dentro da estação espacial Sai, agora que tá todo mundo aí E vou pra praia Ai, abre porta, por favor Mano, roubei o tanque Botaram fogo no meu carro? É isso mesmo? Botaram fogo no meu carro, velho? Ou esse daqui é o meu carro? Ah, esse daqui é o meu carro Bora, vambora, vambora Vamos fugir, vamos fugir Deixei todo mundo preso lá, ó Vou fugir Ninguém vai vir comigo mais, mano Tá maluco, velho Esse cara é todo maluco Sai Ai, nossa, batia Eles querem me capturar, velho Eles querem fazer experiências comigo Só porque eu sou alienígena, velho Só porque eu sou um alienígena, velho Ai, bati o carro Hum, bati Bati, bati, bati Deixa eu me esconder Eu vou me esconder na casa abandonada Ninguém vai vir aqui Eles não viram que eu vim pra cá Vou me esconder aqui, velho Eles querem me raptar Eles querem fazer experimentos comigo Só porque eu sou um alienígena, mas Não Mano, tá vindo alguém Nossa senhora Meu Deus Tá vindo alguém Sai Vai Vai embora Vai embora Vai embora Vai, vai, vai Corre, velho Corre Que eles querem me capturar, velho Só porque eu sou um alienígena Nossa senhora Eles tão vindo atrás de mim, mano Calma Eu vou me camuflar, hein, mano Eu vou me camuflar Pera Vamos camuflar Pera, 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 pera Nossa, mano Tem uma estação espacial aqui Ui Bora, bora, bora Não, não, não Nossa, já era Eles tão vindo? Não Dei perdido, dei perdido Bora Calma, calma, calma Calma, calma Deixa eu fugir, deixa eu fugir Deixa eu fugir Nossa senhora Aí, pronto Não, volta ao normal o carro Aí Vamos, vamos, vamos Deixa eu me esconder ali Pera, pera, pera Vamos me esconder aqui, ó Aqui, ó Olha lá, eles tão passando reto Ele nem me viu Aqui, ó Vou parar bem aqui, ó Pronto Eles queriam fazer experimentos comigo, velho Era pra ser um dia da... Ela tá passando reto Acho que ela viu que sou eu Ah, não Tá vindo, tá vindo, tá vindo Sai, 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 sai Sai daqui Entrou no carro? Entrou... Ai, é alienígena Beleza, é meu amigo É alienígena É alienígena Calma, eu vou te salvar, velho Eu vou te salvar Eles querem fazer experimentos com a gente, velho Nossa, ali tem um carro ali Eles tão querendo capturar Calma, eu vou te salvar, velho Eu vou te salvar Muita calma Muita calma Eu vou te salvar, velho Já sei onde a gente vai se esconder Nossa, nossa, nossa Esse drift Nossa, nossa senhora Nossa, é o melhor motorista do Bruker Ah, só porque eu fui elogiar, velho Eu ia falar que era o melhor motorista do... Mano, vem, vem, vem Vamos esconder aqui, mano Vem, 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 vem Vem, menino soft Aqui, aqui, aqui Vem, vem Pula, pula, pula Vem, corre Vem pra cá Corre Vem, vem, vem Me segue, mano Nossa, cadê a lanterna, mano? Preciso de uma lanterna aqui, velho Tá muito escuro Eu não tô enxergando nada Aí, vai, 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 vai Ai, meu Deus É outro alienígena? Ai, meu Deus Corre Corre, alienígenas Corre, alienígenas Meu Deus Ele vai me capturar Ah, ele me capturou, velho Ele vai me levar E vai fazer experimentos comigo Não, mano Ele vai me capturar Ele me capturou, velho Eu não acredito Ele vai me levar Pra fazer experimentos comigo, velho Ele vai me levar Pra agência Mano Ele vai me levar, velho Ele vai me levar Olha isso Ele tá me levando Ele vai me colocar Na maca de experimentos Ele só não sabe subir lá Tá, beleza Ele só não sabe subir Beleza Ele não sabe Que dá pra subir por fora Ele não sabe Que dá pra subir por ali Tadinho dele Eles tão tentando me roubar Eles tão tentando me roubar Ele me... Nu Ele me teleportou, velho Que isso Ele me jogou no chão, velho Ele vai me prender, mano Ele vai me prender Olha isso Olha o tanto de gente Em volta de mim, mano Tá maluco Os caras tão fazendo Várias seringadas Aqui em mim, velho Nossa, velho Não dá nem pra ser alienígena Nessa vida Tá maluco Não dá nem pra ser alienígena